Pela primeira vez, o cidadão vai poder contribuir com o projeto do orçamento para o ano que vem. É mais uma forma de incluir o cidadão na gestão pública. Com isso, aumenta o diálogo com o governo e também o monitoramento sobre o que está sendo feito. E este é o tema do quadro Participe desta semana, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão. O orçamento federal, definido pelo Ministério do Planejamento, detalha como devem ser investidos os recursos da União. Os gastos, por exemplo, nas áreas de saúde, educação, segurança. Mas, será que o cidadão sabe como são empregados esses recursos? Como é elaborado o orçamento federal? O dinheiro que vai ser usado para melhorias no país. É uma maneira de você estar lidando, tratando com o dinheiro que é do povo. Todos os anos, o Ministério do Planejamento elabora o projeto de lei orçamentária anual, que depois é encaminhado ao Congresso. Todos os gastos nas áreas social, de infraestrutura, segurança, estão detalhados nesses volumes. Para permitir ao cidadão um melhor entendimento do assunto, o Ministério do Planejamento publica a revista Orçamento Federal ao alcance de todos. Em uma linguagem simples e de fácil compreensão, a ideia é permitir que todo cidadão saiba como são empregados os recursos públicos. Em agosto, será publicada a quarta edição. E é possível ajudar a aprimorar a revista, por meio de uma pesquisa pela internet. Basta acessar o endereço eletrônico, acessar o banner Orçamento Cidadão e responder as perguntas. Nada melhor do que a gente tentar colher das pessoas, do cidadão, qual é a percepção que ele tem desse documento que foi feito e como que a gente pode aperfeiçoar. A ideia é que a gente possa coletar subsídios para aperfeiçoar a elaboração desse instrumento. Lembrando que para participar, basta acessar o site orçamentofederal.gov.br